Oi, oi gente, tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui num cantinho diferente pra fazer o desafio. Cinco minutos, maquiagem em cinco minutos. Que loucura! Eu fiz bem correndo, mas acho que deu certo, deu pra fazer tudo, deu pra passar tudo. Assim, quando você tá na pressa, você faz rapidinho, você nem vê se faz no carro, faz aonde der, né? Enfim, tentei fazer como se eu tivesse com pressa cinco minutos pra fazer a maquiagem, que eu não tenho tempo de ficar esfumando, marcando concavo, nem nada. E é isso aí, se vocês quiserem ver como que eu fiz. Bom, vamos lá. Desparar. Começou. Corretivo. Próximo trabalho. Próximo trabalho. Próximo trabalho. Próximo trabalho. E vou para a sombra, vou usar essa palhetinha minha da NYX. Dedinho, 5 minutos tem que ser dedinho, né gente? Música Música Agora eu vou meter blush. Palhetas de 10 blushes, vamos escurar uma. Música 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 Agora eu vou passar o lápis. Música 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 Não ficou de tudo ruim, né? Deu até tempo de passar o batom. Bom, agora que eu acabei, deixa eu mostrar tudo que eu usei, né? Eu usei esse corretivo daqui, tá no finalzinho, da Revlon Color Stay. Essa cor é a Light. Aí eu usei a base, essa da Revlon. BB Cream Photo Ready, na cor Medium. Aí eu usei este meu pó, da Natura Aquarela, que ele tá acabando, eu não lembro que cor que é. Aí eu usei essa paletinha aqui da NYX, que é a Smoke Eyes, na cor ESP10. É bem legal, ó, é bem basiquinha. Tem todas as cores. Meu, pra você tá na bolsa, você precisa se maquiar rapidinho, né? Aí, deu pra fazer até vários tons. Aí, de lápis de olho e rente a raiz dos cílios superiores, eu usei este daqui, da MAC, que ele é um azul escuro, na cor Blue Stripe. No... Nos cílios. The Falsies, sem grandes descobertas, né? E pra finalizar o batom, eu usei o Pink Lady, da MAC. Que Pink Lady, tô louca. Pink Plate. Tá, quase lá, Pink Lady, Pink Plate. Só faltou um P. Que é este daqui, que eu troquei no Back to MAC. Eu gosto, ele é um rosa mate bem bonito. Bom, e é isso. Meu cabelo tá uó, porque eu tentei fazer os... Eu botei os Curl Forms. E aí, um lado ficou até, o outro lado não. Como dá pra notar, né? Mas, enfim. Aí, eu tô mudando meu cantinho de maquiagem. Não é que eu tô mudando meu cantinho de maquiagem, eu tô continuando no lugar. Mas eu vou ver se eu mudo o lugar de fazer vídeo. Pra ficar mais ajeitadinho e tal. Porque eu sempre deixava uma bagunça. Aí, eu tinha esse quarto aqui. Eu desfiz esse quarto, meu marido ficou louco. Eu desfiz esse quarto. Tirei a cama que tava aqui. Soquei no outro quarto, junto com a outra cama de casal. Ou seja, no quarto não cabe nada. Só tem as camas. Tirei tudo que tinha lá. Enfim. Resolvi deixar esse cantinho aqui. Arrumei e pintei essa parede ontem. Arrumei ali as mesinhas ontem também. Ainda tô arrumando, ainda tô sem a minha mesa de maquiagem. Pra poder gravar os vídeos. Mas aqui é melhor porque tem iluminação natural. Que por um acaso tá sol. Não sei se vai dar pra ver, mas tá bem sol. E eu acho que é melhor luz natural. E sempre que eu puder a noite gravar. Então, eu volto a gravar lá no meu cantinho. De antes que tem bastante luz. Mas eu resolvi mudar. Bom, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser responder essa tag. Esse desafio, responde. Pode mandar pra mim como vídeo resposta. Que eu super gosto de ver os desafios. Eu aceito como vídeo resposta o meu vídeo. E é isso, gente. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.